As crianças vêm nadar aqui hoje. A senhora já gosta, né, Dona Paloma? Eu amo a casa cheia de criança. Aí você providencia, né? Uns frangos empanados, umas batatinhas fritas, que criança gosta, né? O que mais que criança gosta? Cheia, você não queria casar não, teu marido? Eu, meu bem, claro que não!